E aí, você está pronto para conferir os bastidores da Copa Tranca em Cascavel? A primeira prova do automobilismo brasileiro em época de pandemia? Vou mostrar para vocês todos os bastidores, os cuidados que as equipes estão sendo submetidas para não ter perigo nenhum com o coronavírus. Antes de você conferir esses detalhes, minha gente, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o link junto com a gente, tá bom? Logo na chegada, a galera já para, fiscalizando. Bom dia, bom dia, tudo bem? Osiris, equipe AM Motorsport. Sem problema. Tá vendo? Tá aí todo o controle, ó. Para mostrar exame, só entra quem está na lista. Se não estiver na lista, não entra. Logo depois da primeira passagem, tem outra aqui, ó. Barreira, triagem médica, galera, medida de temperatura, enfim. E alguns detalhes vendo também o exame que a gente tem que apresentar aqui do Covid, ó. Duas barreiras antes de você chegar na área de boxe. Vai dar aquele que ela está com a partida, gente. E aí, ó, está lá aqui no restaurante, em Bruna, me pulando ali dentro. E feito comida aí, galera, só que arrumam a maionita. E agora a maionita vai lá para comer nos boxe. Daí no isolamento, todos nós trabalhamos. Máscara, a ligeira, a isoladinha aqui, ó. Da velha, o álcool gel. Todos os cuidados aí com essa primeira prova de automobilismo do Brasil na época de pandemia, hein? Copa Trânsito. E até mesmo o briefing foi digital. Não teve contato do diretor de prova com os pilotos, pelo menos nessa sexta-feira de Copa Truck. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.